Bom, já conversei com a rapaziada aqui, mano, tá difícil porque todo mundo quer participar E, mano, agora o negócio é o seguinte, mano, a gente tem que conseguir aí Velho, eu nem acredito que esse dia chegou Eu chamei o Murilo... Nossa senhora, o bicho tá brabo Eu chamei o Murilo e o... e o Mestre Khan, né? Eu vou chamar ele de Mestre Khan, mas ele gosta que eu chame ele pelo nome dele mesmo Porque ele é meu xará, não sei se é alguma coisa a ver Mas, mano, eu tive que chamar eles, por quê? Porque é uma ride mais dificinha Eles já estão acostumados a jogar comigo E aí, meu parceiro, a gente faz tudo certinho Já, já, brau, 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 entendeu? Então, meu parceiro, vamos lá Deixa eu já ir fazendo aqui meus rolezinhos, meus bareguifu Ó, peguei os dois, meu filho, toma ele E, velho, não tem erro, mano, vocês estão ligados que a String é a mais cara de todas, mano É a mais braba, velho, não tem, não tem, não tem Ela é tipo assim, a facada, tá ligado? Mano, eu acho sensacional que eles pegaram parte daquela coisa Eu acho que isso aqui deve ter alguma coisa a ver com o do Flamingo No anime, mano, eu quero muito assistir, inclusive Eu tô falando isso todo o vídeo e eu esqueço de colocar Mas, eu prometo que hoje vai tá aí na descrição, tá? É, aonde eu vou tá fazendo live com vocês assistindo One Piece, demorou? Deixa eu já vir aqui Breu, reu, reu Tá fácil igual o papel Não, se eu, mano, se eu não, não, se eu não puxar dois aqui pra mim, os cara, opa Tô com o hack ativado? Agora eu tô Se eu não, se eu não puxo os cara pra mim, mano, os cara deixa eu, não deixa eu bater não, velho Os cara aqui é full sanguinário Nossa, saudades da minha Black Lag, mano Nossa senhora Black Lag, mano, é um dos que eu mais, tipo, eu acho que é o estilo de luta que eu mais curto, mano, na boa Deixa eu voltar aqui E com a teiazinha Ai, ai, nem acredito, mano Eu acho que eu nunca vi uma, uma string despertada, eu já vi e não lembro, mano É o que a gente vai descobrir hoje Deixa eu derrotar esses daqui, mano Vamos lá, toma Ih, errou tudo Eu também, errou foi, é tudo Ó, tem outra aqui Cara, falaram pra mim que a string é uma ride difícil Eu, particularmente, não achei Eu, particularmente, achei muito sussurro Tipo, pro final ela fica mais difícil e você toma mais dano Mas eu não achei Ela, tipo, tão hard, tá ligado? Achei ela, ela médium, tá ligado? Não tão difícil Enfim, comenta Oxi Olha isso Poxa, tava bugado na parede invisível, mano Mas o que eu queria falar é Comentem qual que vocês acham que é a ride mais difícil de todas De ser, de ser passada Qual que vocês acham a mais braba E, velho, três minutos e a gente já tá no, na, indo pra ilha quatro Exatamente, tamo indo pra ilha quatro Que eu digo, tipo assim, contando com a inicial Contando se a inicial é três, né? Meio óbvio E a gente já tá na mansão do Doflos, já Já tomei chocão Oh, na moral, a Buda, ela é muito boa pra cá, mano Ela é muito forte pra, tipo, pra ride, cara Não tem como, mano Ela é the best fruit in the world Agora eu fico imaginando um cara de Fênix Rilando três caras de Buda ao mesmo tempo Nossa senhora, mano Já era, GG, insta GG na... Se bem que eu acho que se for quatro de Buda É... não precisa ficar... É... rilando, mano Deixa eu já colocar aqui o piso elétrico Tome Toma Só vamos dar... Aí, já... eu acho que já acabou lá, hein, mano O estilo de luta aqui na ride é muito bom Se eu pudesse só ficar batendo, seria melhor Mas eu não posso É... já é a última, já Eu... eu, se eu não me engano Aqui é uma das ilhas mais longas que tem De todas as rides Tipo assim, de todas as rides que eu já fiz Eu acho que essa é a mais longa Eu nunca vi uma mais longa que isso aqui, mano É... tipo, longa, mais distante, tá ligado? Então, ó, vamos passar de boa Sete minutos e trinta já tamo aqui E o negócio tá doido Vem cá, vem cá, ó, chefinho Deixa eu prender ele aqui já Nossa, mano, quem tá de... Nossa, esse ataque... esse ataque é bom O bom de Buda é isso, mano Tu gruda no cara e ele não solta mais, mano Já vamos prender aqui Usou o Rumble Tá, Mac Já vamos furar aqui, já era, mano Vamos usar ele do priso elétrico Acabou? Acabou, mano Mano, a gente... Muito rápido, velho Tipo, não deu nem pro cheiro E eu já quero ver qual vai ser o primeiro ataque que o pai vai despertar, né Ascensão, oitocentos fragmentos, é claro Ah, Joker Qual que... Ah, esse aqui, mano Deixa eu ver Ó, já virou outros 500, mano Já virou outro negócio, velho Ó, só parece que não dá muito dano, mano Ah, eu acho que eu tenho que ficar segurando Será? Ah, é isso mesmo Caramba, mano, que doideira Agora a gente tem um ataque melhor Porque esse, mano, agora ficou bom Então, por isso, meu parceiro Vamos lá que a gente vai despertar as outras raids E só vamos dar Bom, rapaziada Tamo quase terminando já aqui o segundão, mano E vamos ver o que que vai vir pra gente desbloquear Ué, aí, ó Essa aqui demorou... Oito segundos a mais Um pouquinho a mais E, velho, vamos ver Vamos ver o ataque Porque o ataque sempre é o que é mais importante Que é o que a gente quer ver, não é mesmo? Ascensão, 2.500 Quanto que foi o primeiro, editor? Eu já não lembro Coloca aqui o replayzinho Ascensão, 800 fragmentos, é claro É, então agora tá aparecendo um contadorzinho aqui, ó Quanto que a gente tem... Quanto que a gente gastou de fragmentos até agora, editor? Só pra eu não mentir depois Precisa dizer que não é mais caro É isso aí Agora, mais 2.500 Eu já nem sei mais quanto é que tá as contas e... Ah, agora é o voo, mano É o voo Agora é mais, tipo assim, mais tranquilo Eu posso, tipo, sair voando bem mais sussupo Tipo, pra onde eu quiser, mano Ihuuu Eu sou um super-herói Cara, eu... É muito da hora, mano Eu só acho que não é muito rápido, velho Tipo, eu não acho que não é a mais veloz Mas me dá, tipo... Eita Ó no chão da mão, é feitão Que doideira, mano O Doflamingo voa assim, mano Isso é muito da hora Mas enfim, velho Vamos pra próxima Que eu tô começando a gostar Porque eu tô ansioso pra ver os próximos ataques É, meus amigos Estamos agora pra mais um O saldo tá aqui Cai quem quer, tá ligado? Era 2.500 o outro Mas esse aqui, mano Esse aqui vai ser caro 3.500, mano Vocês não querem nem ver o próximo, tá ligado? Esse ainda nem é Ultimate Mas, mano Vocês já podem ver aqui, ó Prisão de seda, velho Prisão de seda Olha isso daqui, rapaziada Olha isso daqui Mano A vida já mudou Entendeu? Já mudou A gente tem isso aqui também Cara, será que o voo dá dano? Seria muito engraçado se o voo desse dano Mas não dá dano não, mano O voo não dá dano não Mas isso daqui Esse ataque aqui é meu... Mano, esses dois aqui Você já... Olha que negócio louco, mano Meu Deus, cara A String é muito da hora, velho Não dá, mano Não dá, não dá Olha isso aqui, ó Toma, só um Agora vamos de novo aqui, ó Nossa, mano Muito da hora Muito da hora Tá faltando só mais duas E é atrás delas que a gente vai agora E, mano Eu tenho 8 mil Será que vai dar pra conseguir tudo? Ou será que não? Mais um, né, meu chegado? Mais um Tamo quase 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 liberando tudo, mano Deixa eu ver Ascensão 4.500 É claro E agora está faltando ali um pouquinho Mas, mano Será? Será que estamos aí na reta final? Temos o Branco Eterno Que, mano É o ataque que eu estou pensando? Acho que é, velho Nossa senhora Agora sim Agora sim, meu chegado Agora o negócio ficou louco, mano E só tome No No Ó Só cair aqui, ó Pronto Meu amigo Só tá faltando mais um Eu tô sendo até ameaçado de x1 Porque hoje o negócio tá ficando louco Mas, meu amigo Vamos pra última, right? Vai, vamos Chegou o grande e sonhado momento Chegou o momento Que foi sonhado Dito e apreciado O momento de despertar a última fruta E está me faltando 500 fragmentos Eu não acredito nisso Cara Ainda bem que tem essa opção Porque eu não vou Uma outra ride por causa disso Mano Me dá os fragmentos, velho Me dá os fragmentos, mano Mano Não é possível, velho Não é possível, mano Não é possível, velho Tá, apareceu Nossa, e pior que é meus últimos robux Rapaziada Eu nem comprei Ascensão do rei E pronto, mano Último ataque Nossa, eu vou usar no Murilo, velho Só de raiva Toma Ele falou pra testar nele 3k Toma Vem Esse outro, João É assim Vixe, lá vem ele E os outros o dano vai diminuindo Tá bom, tá bom Titio Murilo O C Vamos lá Titio Murilo Tutoriais O C Ah, beleza Ele me atacou Entendi Eu acho que ele estava tentando mostrar Eu acho que ele devia estar Querendo mostrar alguma coisa Enfim Não sei o que ele estava querendo mostrar Mas eu sei que eu fui desafiado Com o X1, mano Venha Me chamou Venha Me chamou pro X1 Eu não vou arregar, não Vou falar Conte Vamos lá 3, 2, 1 Oxe, o que o Murilo está fazendo aqui, velho? Peraí A gente não está aliado? A gente está aliado, mano Mano, ele derrubou Ah, já veio me combando Já Tá? Acho que o João Mano, esse combio não tem como não, meu parceiro O pai é que domina Posso ir? Vixe, tem mais gente querendo ir? Vem, Luffy Cadê o Luffy? Caramba, mano Eu não fui por nada, não Mas o pai ali foi Plau, velho Vai Bora Vou tirar Piocho com todo mundo Deixa eu ver Se ele não está em coisa comigo Conta aí Já estou com a vida full Pagou e está louco? Nossa senhora Mano, dá muito dano isso, velho Nossa, errei Caramba, mano A Buda dá muito dano, velho Ai, eu caí no negócio do outro aqui ainda Nossa, mano Aí eu Aí eu marquei toca, velho Eu levei o combo do outro negócio ali Nada a ver Mas, mano É muito chato ganhar de Buda, velho O negócio gruda em você É que também eu não estou acostumado, né, mano Tem algumas coisas que eu tenho que mudar Algumas coisas que eu tenho que fazer Algumas coisas que eu tenho que aprender A única coisa que eu gosto é de gastar meus poderes no Murilo, ó E não dá para matar o bicho Ai, ai Mas, família, mano O mais importante é que a gente se divertiu O mais importante é que a gente deu muita risada E despertamos a string Mano, eu estava muito ansioso por isso, cara Mano, o negócio agora é a gente começar a treinar Começar para tirar aquele PVPzinho daquele jeitão E, mano, só vamos para cima que o negócio está louco Que o negócio está da hora Despertamos a fruta mais cara do Blox Fruit E agora, meu parceiro Quero ver quem me segura Mas é isso, meus amigos Deixa aquele like, se inscreve no canal Tamo junto Um abraço, até o próximo vídeo É nóis, valeu, tchau Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho